Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fernando Diniz vai ser o novo selecionador nacional e mirante com Rio de Janeiro. O atual técnico do Fluminense, Fernando Diniz, deve assumir o comando da seleção brasileira. Ele assumiria o comando do time pentacampeão mundial interinamente, enquanto Carlo Ancelotti não assume o cargo. A informação é do portal G com fontes ligadas à CBF, com possibilidade de prorrogação por mais seis meses fontes da CBF não confirmam. Se Diniz permanecerá na comissão técnica após a chegada de Ancelotti, a primeira contratação do novo técnico, será o abertura das eliminatórias em setembro. Na FIFA, de 4 a 12 de setembro, o Brasil receberá a Bolívia em local a ser definido, e visitará Peru em Lima, Argentina e Colômbia em novembro. Para mais notícias, visite mirante com. Siga emirante também no Twitter, Instagram e TikTok e curta nossa página no Facebook e Youtube e envie informações aos editores do portal pelo WhatsApp no 99209-2383.